Oi, meus amores, tudo bom com vocês? E bons amores, espero super que bem, pois comigo está tudo ótimo. E bons amores, espero super agradecer pela nossa metida de 130k aqui no nosso canal. Estou super feliz, 130k, tipo, tipo, eu estou muito feliz e também que a gente recebeu já o verificado. Passem no último vídeo aqui do canal, que foi só uma gameplay aqui. Aqui eu fiz uma gameplay de, enfim, que é um bug que eu fiz, deu muito certo. E os créditos desse vídeo aqui, do último, foi para o canal Jaque Gui. Ja-que-que-gui. Aqui é o canal, os créditos do bug vai para Jaque Gui. E bom, meus amores, antes eu quero super agradecer pelos 31 milhões de views. No sobre, 31 milhões, cara, eu estou super feliz que a gente bateu essa meta. Cara, tipo, eu nem esperava que a gente ia bater essa meta tão rápido assim, enfim. E bom, o conteúdo de hoje, eu vim aqui estar ensinando como colocar banner no Pinterest. Bom, gente, primeiramente, vocês entram no Pinterest, de vocês, ok? Vocês entram no Pinterest, ok? Vocês vão vir aqui no perfil de vocês, ok? E vão vir aqui, ó. E obrigado pelas 76 visualizações lá no nosso perfil lá do PIN. Que eu estou super feliz que eu também postei essas fotinhas aqui, bem Tumblrzinhas. Para mim, não deixou o perfil de lado. Daí, bom, para vocês não vai ter essa opçãozinha aqui, ó. Mas daí, como que eu faço? Bom, primeiramente, vocês vão vir aqui na configurações. Vão em adicionar conta e vão criar, enfim. Daí, vocês vão vir aqui nessa daqui, criar uma conta business gratuita. E daí, vocês vão vir em criar conta. Bom, gente, eu vou colocar um e-mail aqui que eu nem criei, ok? Nem tem um e-mail que eu vou colocar aqui. Daí, aqui, depois vocês criam uma senha, ok? Enfim, tipo, coloquem qualquer senha que vocês inventarem aí na cabeça de vocês. Bom, gente, eu já criei o perfil aqui, ok? Eu já criei esse perfil aqui, que é em initial oficial. Bom, daí o que eu vou fazer? Bom, vocês clicam nesses três pontinhos. Daí, vocês vão em adicionar imagem da capa. Bom, daí vocês vão clicar aqui em atualizar, depois que vocês selecionarem. E bom, gente, já vai tá aqui o banner. Olha que beleza. Bom, daí, se vocês quiserem, vocês podem configurar. Eu prefiro vocês, colocarem uma foto, o nome, trocar o nome de usuário e tal. Eita, mano, colocar aqui os pronomes, sobre e site que vocês quiserem, se vocês querem. E bom, pessoal, sigam o perfil do nosso canal e nos ajudem a bater a meta de 20 seguidores por lá. E bom, gente, eu tô postando esses pins aqui, ó. Bem tumblerzinhos. Eu criei umas pastas em coreano aqui. Eu criei umas pastas em coreanos. Ai, coreanos, sei lá o nome disso, mas ok. Tô bem desflopadinhos. Foi esse o vídeo, meus amores. Tchau!